Carnaval 2012, eu estou na concentração do Sambódromo do Anhembi em São Paulo E você vai conferir na videoreportagem do Moral do Antena os bastidores dessa festa incrível Na concentração, tudo tem que ficar ajeitado para que a escola entre perfeita na avenida Aqui, os últimos detalhes são acertados Por isso, o corre-corre é intenso Qualquer atraso ou deslize pode influenciar diretamente no resultado final Tudo impressiona Os integrantes das escolas parecem anestesiados Alguns cantam Outros ficam tensos antes de entrar no Sambódromo Os carros alegóricos estavam enormes e com detalhes incríveis Esculturas gigantes, performance dos destaques, muitas luzes, cores e os mais variados temas possíveis Entre um carro e outro, vamos encontrando as mulheres Que deixam o Carnaval ainda mais bonito Elas acertam os últimos detalhes da fantasia Exibem o corpo que foi trabalhado exaustivamente para este momento E entre um retoque e outro, mostram toda a desenvoltura diante das câmeras Maravilhada com tudo isso, estou adorando Fui muito bem recebida aqui em São Paulo E ano que vem estarei aqui de volta, com certeza Mas esse ano eu acho que vai ser diferente Por ser nosso primeiro ano no Especial E como nunca saí em nenhuma escola que não fosse Dragões É a primeira vez também em uma Grupo Especial Eu estou a mil, a mil Minha escola está entrando na avenida E é a hora da verdade A escola trabalhou um ano E agora a gente vai mostrar todo o trabalho, todo o amor e respeito pela comunidade Estou super feliz de estar ao lado deles Estou aqui homenageando o Chacrinha Estou aqui como a Chacretes É muito emocionante poder homenagear o nosso país Vocês não fazem ideia do que é o peso dessa cabeça, desse gosteiro Mas tudo pelo samba, tudo pela Vila Maria Vamos entrar com tudo Se Deus quiser vai dar tudo certo Gente, é muita emoção Incomoda, mas chega lá tranquilo Não, mas você sabe que agora a gente sente na hora Menino, vai que vai Aí depois você vai ver o roxo Quem também mostrou toda a beleza Foi a eterna garota de Ipanema Elô Pinheiro Esse carro aqui eu vou no Abre Alas Até com o meu companheiro aqui, o Arthur E a gente vai realmente assim com o coração Estão palpitando, né? Porque foi uma época muito importante para a música brasileira E eu acho que esse marco ficou e agora ser relembrado é algo muito emocionante Um dos momentos mais marcantes foi ver Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Calbi Peixoto e Ângela Maria desfilando juntos na homenagem ao tropicalismo Está maravilhoso aqui Eu já achava muito importante que fosse uma escola de samba de São Paulo Para tanto tropicalismo Para mim isso bateu fundo A tropicalismo é uma narrativa abrangente de toda a cultura brasileira, todos os seus elementos O que veio do índio, o que veio do negro, o que veio do português, o que veio do americano, o que veio do Brasil conversando com o mundo Tudo isso é tão essa coisa de que uma escola de samba de São Paulo puxe isso para um samba enredo é um luxo para nós E assim passou mais um carnaval Com imagens bonitas, uma grande festa que não pode ser manchada por tudo o que aconteceu na apuração Essas imagens são muito melhores Música Amém.